Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo não está muito bem, porque eu fiquei com gripe muito forte, gente, mas vai ficar em nome de Jesus. Hoje, como eu não tô podendo falar muito, vou deixar uma dica de uma sobremesa pra vocês pro ano novo aí, quem for fazer suas festas, reunir a família, então eu vou estar deixando uma dica super prática de uma sobremesa, super prática. Pedrinha, onde você aprendeu? Ah, pessoal, eu vou estar falando no decorrer da receita, eu vou estar falando onde eu aprendi essa receitinha, muito fácil, e eu fiz no Natal, minha família amaram, é super prática, fácil, você não vai gastar muito, tá pessoal? Bora lá na nossa receitinha, na nossa sobremesa, uma dica super prática, no decorrer da receitinha, eu vou estar falando onde eu aprendi pra vocês fazerem uma visita por lá também, pessoal, olha, aqui eu tenho um recipiente, não muito grande, porque eu vou fazer só pra mostrar pra vocês como eu faço o recipiente, pode ser um Doralex, é que o recipiente pequeno que eu tenho, eu tenho apenas esse, nossa gente, eu tô me enrolando, eu só tenho nesse tamanho ou se não grandão, como eu vou fazer pouca coisa, aí eu vou mostrar aqui mesmo, tá gente? aqui eu tenho suspiro, granulado e creme de veinte, aqui eu tenho sorvete de flocos, tem que ser sorvete de flocos, não muito, ele tem que tá mais ou menos mole, gente, tem que tá nessa consistência, ó, e tem que tá nessa consistência pra você poder fazer a sua receitinha, tá? Porque senão não tá certo. Vamos pegar o suspiro, gente, já lavei minhas mãos, muito bem lavada, vamos pegar o suspiro, amassar ele bem, se você quiser usar luva, você pode usar, gente, eu não tô usando luva mesmo, porque eu tô sem luvas. Amassar bem ele. Isso aqui não tava cheio, mas como eu fiz no Natal, gente, a minha família amaram. Bom, gente, aqui como vocês viram, já coloquei o suspiro, amassei, agora vamos colocar o sorvete, olha, gente, vamos colocar o sorvete por cima, tem que ser de flocos, gente, pra ficar bom, tem que ser de flocos. E, ó, olhando, vou colocar mais um pouquinho. Aí, eu vou usar tudo. Olha, gente, colocando todo o sorvete. Gente, desde já, eu quero desejar um feliz ano novo pra todos, com muita paz, muita saúde. Que a gente consiga tudo que a gente não conseguiu em 2021, nós consigamos em 2022. E é isso. Agora, pessoal, vamos colocar o creme de leite. Já vou falar onde eu aprendi essa receitinha top. Colocar o creme de leite. Eu coloquei uma meia caixinha, porque não é muito, também, o suspiro e o sorvete. Mas, dependendo da quantidade, você vai usar também a quantidade de creme de leite. Tá, povo de Deus? Agora, pessoal, já usamos tudo isso aqui. O que vamos fazer? Aqui eu tenho o granulado. É opcional. Você pode estar jogando morango, granulado, a fruta que você gostar. Eu aprendi com granulado, né? Mas, você pode usar frutas também. A fruta que você gostar aqui por cima. Pessoal, agora eu vou falar onde eu aprendi essa receita super prática. Muito saborosa, muito gostosa. Eu aprendi no canal da Gretchen. Sabe a Gretchen, a nossa rainha do rebolado? Gente, vão lá, porque ela ensina passo a passo. E eu simplesmente amei essa receitinha. A minha família amaram. E olha como fica. Agora, o que vamos fazer? Vamos tampar. E vamos levar ao congelador. E daqui uma meia hora, quarenta minutos, está pronto para servir. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não posso esquecer de falar para vocês que eu amo vocês demais. Deixe aquele like para reforçar o canal da Receitas da Pedrina. E até o próximo vídeo. Desculpem, gente. Hoje eu não estou bem, mas vou ficar. Tá bom? Feliz ano novo para todos. E até o próximo. E até o próximo vídeo.